Olá turma, professora Karine para uma aula de ensino religioso. Primeiramente eu quero deixar para vocês um versículo que está em Salmo 138, versículo 8, que diz assim O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. A nossa aula de hoje, o tema dela é de alunos a mestres, né? E ela está com base em Atos 8, de 26 a 40. Primeiro eu quero perguntar para vocês, você teria coragem de falar de Jesus a uma pessoa importante, uma pessoa desconhecida? Pois é, nós vamos falar sobre Filipe. Filipe conheceu Jesus, que era o mestre, e aprendeu com ele. Ele foi um desses mestres, desses alunos que se tornou mestre. Na igreja primitiva existiram dois Filipes, o Filipe apóstolo Filipe e o Filipe evangelista. E é sobre o Filipe evangelista que nós vamos falar. Ele foi um dos sete escolhidos para levar a palavra de Deus. Uma vez, apareceu um anjo do Senhor a Filipe, e mandou que ele fosse para o sul, para uma estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco, o etíope, que era um oficial muito importante encarregado de todos os tesouros de Candance, a rainha dos etíopes. Esse homem, vieram a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Olha que interessante, Filipe ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele partiu e foi pelo caminho para encontrar-se com esse oficial, e ele obedeceu a palavra de Deus. Nós temos que estar sempre preparados, dispostos a ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Quando o eunuco o encontrou com Filipe, e ele estava lendo o livro, ele chegou para Filipe e perguntou, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é a importância da gente aproveitar as oportunidades de falar de Jesus. A gente pode falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação, para qualquer pessoa. A gente tem que prestar atenção na grande oportunidade que nos apresenta e aproveitar. Seguindo na estrada, outra situação interessante que acontece é que, aonde eles passavam, o eunuco viu que havia água. E como ele já tinha ouvido muito, e eu tinha ouvido também a respeito do batismo e tudo mais, Ele perguntou, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, você pode sim, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco também não perdeu a oportunidade. Pergunto para você, o que você faz com tudo o que você aprende sobre Jesus? A ideia aqui é que nós devemos espalhar as boas novas. Vamos fazer isso? Bom, nós temos uma pequena atividade aqui. Vocês vão escrever no caderno de vocês o que você entendeu dessa história. Você pode ir lá, pegar a Bíblia, ler novamente a passagem com todos os detalhes, porque a professora falou de uma maneira um pouco resumida. E vocês também podem fazer um desenho, uma ilustração sobre essa passagem, tá bom? Uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, tira com a tia aqui pelo WhatsApp. A tia vai estar à disposição de vocês, tá bom?